Oremos, Pai Celestial, Jesus querido, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Jesus. Eu Te apresento, Deus, o Teu povo que já tem chegado, Senhor, o pessoal que também já está assistindo, Deus, para receber de Ti, quero Te apresentar a Catedral do Espírito Santo, Jesus, e todos os ministérios, Deus, que trabalha com sinceridade para Ti. Queremos Te pedir perdão por nossas faltas, falhas, pecados, Senhor, por obras e pensamentos, Jesus. Acampo os anjos com arma desbanhada de fogo ao nosso redor, ali na porta, Jesus, aqui dentro da Tua igreja, Pai. Queremos Te pedir também, Senhor, pelas crianças, Senhor, tenha de misericórdia. São essas coisas que nós Te pedimos, já Te agradecemos, no nome de Jesus. Vamos louvar o número 17 da nossa roupa cristã, amém? Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, que eu suba pra Si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o carpido, de doce amor. Me falam os sentidos acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer, a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Minha alma ansiosa já quer percorrer, a senda gloriosa que eu hei de ver. Aleluia Boa noite pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês Amém? Ficai sobre vossos pés, em nome do Senhor Jesus Um tempo atrás eu ouvi alguém explicar o seguinte Que quando um pintor, ele está pintando a sua tela Em uma área pública, na rua, nas praças, nos parques Os que estão olhando aquele pintor Iniciar o desenho Ficam na expectativa do que vai ser aquilo Quem me ouve, diga amém O que será que o pintor, ele está escrevendo? O que será que o pintor, ele está fazendo? Aquilo é o que? É uma casa? É um prédio? Aquilo é o que? É uma árvore? É um jardim? A gente fica nessa expectativa E quando a obra é terminada, a gente tem aquela surpresa Porque não foi como a gente imaginou Mas algo que surpreendeu a gente Assim é o culto Quando a gente chega, entra por essas portas A gente tem que ficar naquela expectativa Do que Deus vai fazer naquela noite Do que Deus ele quer fazer naquela noite Para nossas vidas Quando a gente vem à igreja, pessoal Quem me ouve, diga glória a Deus Quando a gente vem à igreja Não pode vir à igreja aleatoriamente Voando no espaço Você que vem com a certeza De que você vai entrar dentro do culto E a expectativa Deus vai gerar dentro de você E eu tenho certeza Que para esta noite A vitória de Deus A coisa dos céus, do reino Sobre as nossas vidas Você crê nisso? Diga amém Feche seus olhos Coloque a sua mão no seu coração E diz assim comigo Senhor Jesus Nesta noite Eu não quero ver Outra coisa Que não seja A tua glória E o teu espírito Sobre a minha vida Diga Senhor Jesus Eis-me aqui Faz de mim A tua vontade Com seus olhos fechados Com a sua mão no seu coração Vamos adorar o Senhor Jesus Feche seus olhos Leve seu coração a Deus agora Vamos buscar a presença Desse Deus que é poderoso E já está em nosso meio Oh, aleluia Convide a sua alma para cantar Oh, aleluia Feche seus olhos Não abra Apenas busque a presença dele agora Oh, nada é por acaso Nada é em vão Glória a Deus Nada é por acaso Nada é em vão Aleluia Nada é em vão Na vida com Deus Cante Oh, aleluia Tudo tem uma razão Aleluia Aleluia Cada vale Que eu atravessei Cante, declare Cada deserto Que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Faça dessa canção A sua história agora pra Deus Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Aleluia E os ventos sopraram E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Declara a igreja Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto Que eu sobrevivi Essa é a sua história Essa é a sua história nesta noite Trouxe um bem pra mim Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu E os ventos sopraram E os ventos sopraram Cada vez mais fortes Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Oh, aleluia Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporte Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorarei E ainda adorarei Deu pra perceber E ainda adorarei E ainda adorarei Sinto uma presença Do Espírito Santo Que está neste lugar Oh, aleluia Suporta o que eu suporte Declare Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorarei Por se nada tivesse acontecido E ainda adorarei Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suporte Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorarei Como se nada tivesse acontecido E ainda adorarei E ainda adorarei Até o dia Até o dia raiz Oh, eu sinto a tua unção neste lugar Jesus Oh, seja bem-vindo Espírito Santo Comece a adorar Queridos Comece a adorar a Ele Comece a adorar a Ele Levante as suas mãos aos céus E comece a adorá-lo Comece a falar com Deus Diga aleluia Diga glória Fala com Deus Recebe esta poção Que é derramada sobre nós Há uma unção Sobre esta casa Querido Recebe de Deus Nesta noite Aleluia Glória a Deus Oh, venha sobre nós Espírito Santo Oh, esse povo te adora Esse povo te exalta Esse povo adora O teu santo nome Nós não chegamos aqui Para outra coisa, Pai Nós não chegamos aqui Para brincar Nós não chegamos aqui Para perder tempo, Pai Nós chegamos aqui Porque nós temos uma história Nossas raízes estão firmadas em ti, Pai Tome a frente deste culto Tome a frente desta reunião Fale conosco, Pai Nós queremos sair daqui Cheio da tua glória Cheio da tua presença Olha a oração do povo Agora, Pai Olha Escuta a oração desta igreja Que te ora agora Que clama aos céus Oh, Deus Venha sobre as nossas vidas, Senhor Oh, meu Deus Faça o que nós não podemos fazer Oh, meu Deus Venha agir Onde a gente não tem condição de nada, meu Pai Abre a porta que está fechada Traz alegria para esse coração contrito Traz paz para essa mente perturbada Traz alegria para essa alma aflita Abraça esta alma Oh, queridos A unção de Deus está neste lugar O poder de Deus está neste lugar Adore a Ele Fale com Ele Rasgue sua alma Rasgue seu peito agora E deixa Deus te encher de força Te encher de graça Fortalecer o teu espírito, Pai Prepara os nossos corações Para receber a tua palavra Prepara, meu Deus Prepara, Pai Nós precisamos de ti, Jesus Ore, igreja Ore Esqueça quem está do seu lado Quem está à esquerda À direita Clame a Ele Peça força Há uma unção aqui Que eu acho que nunca aconteceu Isso aqui Está acontecendo agora Nesse momento No início do culto Não aconteceu isso Nunca no início do culto O Espírito Santo estará aqui Aleluia E o culto é dele O lugar é dele Então aproveita essa oportunidade agora Toca em nossas vidas, Pai Toca Nós precisamos de um toque teu Eu estou sentindo um senhor muito presente, Pai O que é que o senhor quer de nós nesta noite? Eu não estou entendendo, Pai Aumente o instrumental, filho Porque nem falar eu estou conseguindo mais Aleluia Aumente o início do culto é dele 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 Atenção Oh Deus, seja digno de toda honra e glória. Tu és digno de receber. A nossa alma está aberta para a Tua palavra. Nossa mente se abre para receber a Tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito de Deus, Alfa e Ômega. Põe este lugar mais uma vez em Tuas marronsas. Retira do nosso meio tudo o que não Te agrada. Tudo o que não provém de Ti, Pai. Tira daqui agora. Bata em retirada tudo o que não vem de Deus. Sai! Enfermidades em nome do Senhor Jesus. Tira todo o atrapalho, Pai. Tira tudo o que não Te agrada. Espírito Santo, muda nossas vidas. Muda nossa mente. Muda o nosso intelecto. E o nosso raciocínio. Oh, aleluia. Ele estará aqui, igreja. O Espírito de Deus está neste lugar. Seja bem-vindo. Fala isso pra Deus. Diga, seja bem-vindo, Jesus. Fala pra Ele. Seja bem-vindo na minha vida. Seja bem-vindo, Senhor da minha vida. Oh, meu eterno Deus. Seja bem-vindo, amor. Rei dos reis. Seja bem-vindo. Médico por excelência. Seja bem-vindo. Juiz dos juízes. Seja bem-vindo, meu amor. Arquiteto de Sião. Seja bem-vindo. Essa casa é Tua. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Desde agora e sempre. A igreja diga amém. Diga glória a Deus. Celebre ao Senhor com as palmas, com alegria. Oh, celebre a Ele com alegria. Oh, é pra Ti, Jesus. Diga amém. Queridos, Deus está neste lugar. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Eu sinto a unção do altar impulsionando as nossas vidas para gerir milagres nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Como é que o Senhor dá uma porção dessa no início do culto, Pai? O que é que eu faço agora? Não sei nem mais o que fazer, Jesus. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Eu sou o que eu sou e faço como eu quero. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Tia quieta, eu estou a fazer. Dereman o rei do Espírito Santo. Tia quieta, eu estou a fazer. Tia quieta. Jesus está neste lugar. Aqui do Senhor. Oh, aleluia. Ai, meu Deus. Amém. Fechai os vossos olhos, igreja. O Espírito Santo está tomando todo esse ambiente agora em suas mãos. Amém. Aleluia. 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 Peça de Deus agora, querido. Peça a Ele o que você está precisando. Peça a Ele. Peça. Peça a coisa do alto. Seja esperto. Peça a coisa do alto, porque do alto é melhor. O material Deus manda. Peça do alto. Peça para ser batizado com o Espírito. Peça para ser cheio do Espírito. Peça para ser curado agora. A cura que o homem não tem, Deus tem. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer agora. Meu Deus do céu. Jesus 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 Não sei mais o que fazer, Jesus Nere mandorei Que amandei revassiar Oh, adore a ele, querido Eu não sei mais o que fazer, igreja Na verdade é que eu não sei mais o que fazer Aleluia 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 Meu Deus, Jesus, você crê que Deus está aqui nesta noite, queridos? Você crê? Prepara o hino da filha de oração, eu vou seguir o Espírito Santo, por favor. Pode soltar, queridos. Pode soltar a canção, porque eu vou fazer o que Ele está mandando, então é agora que Ele quer que aconteça. Cooperador, por favor, baixe as luzes da igreja novamente e deixe somente a do altar acesa, por favor. Eu vou seguir o que Ele está colocando no meu coração. Aleluia. É a canção final, a canção da filha de oração, filho. Aleluia. Se eu não me engano é o CD 27, por favor. Eu vou fazer o que Ele está mandando. Continue adorando a igreja, não sai do Espírito. Continue adorando. O lugar está propício para algo acontecer nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Daqui a pouquinho eu vou chamar vocês aqui na frente para a filha de oração. Para a imposição de mãos. Ele está mandando fazer agora. Eu coloquei, eu estava no script para fazer no final do culto. Ele quer que faça agora. E vamos fazer o que Ele está mandando. Você vai vir daqui a pouco aqui na frente. E eu vou impor as mãos sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que vocês levantassem as mãos aos céus agora. Por favor. E diga assim comigo. Senhor Jesus. Eu preciso de um milagre. E eu tenho certeza que este altar tem este milagre para a minha vida nesta noite. Diga assim. Senhor Jesus. Use as mãos do homem de Deus. Que vai colocar as mãos na minha cabeça. E enfermidades. Vai sair. Eu terei minha bênção. A minha libertação. Nesta noite. Feche seus olhos. E comece a pedir a Deus aquilo que você precisa. Quando eu der a ordem para você vai vir aqui na frente. Um por um. E eu vou fazer a filha de oração. Por favor. Eu queria que o presbítero Vicente ficasse do meu lado. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu descer aqui do altar. Isso. Feche seus olhos agora queridos. Feche seus olhos. Espírito Santo. Estou só aguardando a ordem agora. Cooperador Cláudio. Fica de olho na igreja. Para ver se alguém cai. Para ajudar. Porque o som está forte neste lugar. Adore a igreja. Adore a ele igreja. Adore. Adore a ele. Prepare o lugar. Se tu queres milagres. Prepare o lugar. E então vem. Amado vem. Comece a fazer a fila aqui pessoal. Por favor. O poder de Deus vai passar no meio do povo agora. Em nome do Senhor Jesus. Amado vem. tchau. Tchau, preparat things. Queremos ter a tua face. Tchauısı. Tchau. Tchau está. Tchau está. Tchau está. presença queremos ter então vem amado vem então vem amado vem então vem amado vem e então vem amado vem vem e beijo com tua glória vem e beijo com tua glória com tua glória vem e beijo com tua glória vem e vem de mim com tua glória eeeh deixa teu rio fluir deixa teu vento soprar deixa teu fogo queimar até me consumir deixa teu rio fluir deixa teu vento soprar deixa teu fogo queimar até me consumir até me até consumir eeeh 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 Consumir De dentro Pra fora Vem Queimar em mim De dentro Pra fora Até me Consumir De dentro Pra fora Vem Queimar em mim De dentro Pra fora Até me Consumir Até me Consumir Até me Consumir Jesus Jesus Queimar em mim Queimar em mim Até me Consumir Até me Consumir Então Então vem Amado Declare a Ele Então vem Amado Vem Então Vem Amado Vem Amado Vem Vem beijo Vem beijo Vem beijo Com Tua glória Vem beijo Vem beijo Com Tua glória Vem beijo Vem beijo Vem beijo Vem beijo Amém. 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 E então vem. Amém. Amém. A Tua face Queremos ver Tua presença Queremos ter A Tua face Queremos ter Tua presença Queremos ter Então vem Amado Vem Então vem Amado Vem Então vem Amado Vem E então vem Amado Vem Vem e beijo Com Tua glória Vem e beijo em mim Com Tua glória Vem e beijo em mim Com Tua glória Vem e beijo em mim Com Tua glória Deixa Teu rio fluir Deixa Teu vento Soprar Deixa Teu fogo Queimar Até me Consumir Deixa Teu rio Fluir Deixa Teu vento Soprar Deixa Teu fogo Queimar Até me Consumir Até me Consumir De dentro Pra fora Vem queimar em mim De dentro De dentro Pra fora Até me Consumir De dentro Pra fora Vem queimar em mim De dentro Pra fora Até me Consumir Consumir De dentro Pra fora Vem queimar em mim De dentro Pra fora Até me Consumir Até me Consumir Até me Consumir Jesus Jesus Oh Queimar my soul Declarei Até me Consumir Até me Consumir Então vem Amado Declare a Ele Então vem Então vem Amado Declare a Ele Então vem Então vem Amado Declare a Ele Vem beijo Vem beijo Com Tua glória Declare a Ele Vem beijo Com Tua glória Vem beijo Com Tua glória Vem beijo Vem beijo Com Tua glória Vem beijo Vem beijo Vem beijo Vem beijo Vem beijo Vem beijo Se inscreva no canal De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir Amado Vem queimar em mim Amém. 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 Então vem, amado. Vem, vem e beijo em mim, com Tua glória. Vem e beijo em mim. Com Tua glória. Com Tua glória. Vem e beijo em mim. Com Tua glória Vem e vem de mim Com Tua glória Deixa Teu rio fluir Deixa Teu vento soprar Deixa Teu fogo queimar Até me consumir Deixa Teu rio fluir Deixa Teu vento soprar Deixa Teu fogo queimar Até me consumir Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir Até me consumir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Quer amassurar, Narim Quero amassurar, Narim Até me consumir Até me consumir Então vem, amado Declare a Ele Então vem, amado Então vem, amado Então vem, amado Vem, beijo Vem, beijo Com Tua glória Declarei Vem, beijo Feche seus olhos Feche seus olhos e diga obrigado, Jesus Graças a Ele por alguns minutos, queridos Olha como Ele agiu nesta noite Eu não ouvi nada acontecer aqui em todos os tempos, querido É a primeira vez que eu estou no culto sem saber mais o que fazer Não sei se prega, não sei se peça oferta para ir para casa Eu não sei mais o que fazer Nunca passei por isso em um culto Ah, o Espírito Santo Ah, o Espírito Santo Ah, o Espírito Santo Ah, o Espírito Santo Sinta a presença do Espírito de Deus Eu não vou conseguir ministrar Não vou De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consulir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consulir Meu Deus Minha vida Deus sabra onde está aqui, Jacó? Então vem Olha 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 Então vem Olha Olha Feche seus olhos, queridos Aumente a canção pra mim, profeta Feche seus olhos Feche seus olhos Feche seus olhos Obrigado, Pai Obrigado Obrigado, Espírito Santo 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 Obrigado, Pai Obrigado, Pai Obrigado A Tua Obrigado, Pai Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, Jesus Você não precisa de outra coisa Você não precisa de mais nada A presença dele é suficiente na sua vida A presença dele é suficiente na sua vida Diga comigo com seus olhos fechados, Senhor Jesus Nada é mais valioso Do que sentir a tua presença Na minha vida Digam glória a Deus Aleluia Amém, queridos Amém, queridos Amém, queridos Ouvi algo sobrenatural nessa filha da oração nesta noite Não tire essa canção, filho O Espírito Santo não quer que tire essa canção Ele não quer Ele fez coisas lindas aqui nesta noite Talvez quem Infelizmente não pôde ver, irmã Tânia Tinha anjo de Deus aqui nesta noite A unção De Deus está neste lugar Eu sinto um som muito forte Quando a gente Basta só um pouco, filho Quando a gente Recebe algo de Deus Nós temos que guardar Nós temos que Preservar Dentro da gente Tudo isso que é liberado sobre as nossas vidas Porque quando os céus Ele libera Estas bênçãos É porque Ele quer nos abençoar Diga amém Amém A maior bênção Glória Não é você Ter muito dinheiro na conta Glória A maior bênção Não é a tua casa Que é a melhor da rua Glória A melhor bênção Não é o melhor carro Que você possa ter na garagem da sua casa A melhor bênção Que você pode ter É a certeza É o que a igreja? Da salvação De que a igreja? Da sua alma Diga da minha alma Viu minha mãe Irmã Marta Borges Essa é a maior alegria do crente É a certeza Da salvação da alma É por isso que Às vezes A palavra de Deus Ela é Dura conosco É por isso que Às vezes Deus fala pela sua palavra Dizendo assim Filho Eu quero fazer algo grande Na sua vida Mas deixa com que a minha palavra Venha mudar Direções Na sua mente Direções Na sua alma No seu corpo Aleluia Porque essa é o maior milagre A salvação da sua alma É a certeza Quando ela vem Quando ela vem Ela vem para presentear Você não tem noção Idéia da unção Que você recebeu hoje Na sua vida Para usar Para determinar Nesta unção E todos aqueles que tem a unção Do Espírito Do Espírito de Deus Do Espírito de Deus Na vida Aleluia De vocês De suprir Tudo que o reino Dá Porque o reino De Deus Nos dá O suficiente Então se porventura Há aqui Alguém Que ainda tenha prazer Em alguma coisa Que não pertence a Deus Mas pertence ainda ao mundo A partir de hoje Comece a trabalhar isso Eu não quero mais Ter prazer nisso Eu não quero mais Ter prazer naquilo Eu quero ter prazer Somente nas coisas Do reino Dos céus Se você puder Pegue sua Bíblia Porque o Espírito Está me dirigindo agora É uma carta Pequena Uma epístola Pequena De João A primeira epístola De João Oh Aleluia Rapidinho Eu não quero me demorar Eu realmente Estou aqui A mercê de Deus Se você puder ajudar Quem estiver do seu lado Ajude Porque eu queria Acompanhar Alguns textos Com a igreja Primeira epístola De João Lá no finalzinho Da Bíblia Ele está dizendo assim Eu dei poder A minha igreja Diga Deus me deu poder Nesta noite Você crê nisso? Ele está dizendo aqui Pra mim Eu dei poder A minha igreja Eu dei graça A minha igreja Um som A minha igreja E se você Disse pra Deus Deus Eu estou disposto A pagar o preço Pra ter mais De dar um som De tiso Pra minha vida Se você quer isso Mesmo de verdade Peça a Ele Que Ele dá Primeira João Capítulo 3 Versículo 24 Primeira epístola De João Capítulo 3 Versículo 24 Oh Jesus Acharam? Digam amém Amém Jesus certa vez Ele disse Eu e o Pai Não está na Bíblia agora não Existe um versículo Isso Mas não é a leitura Deixa aberto Jesus certa vez Ele disse Eu e o Pai Somos apenas Um Eu faço As coisas Que o meu Pai Me ordenou Diga amém Quando O Espírito Santo Está em nós Nós somos Um em Jesus Nós somos Um em Deus A gente passa A andar junto Com Ele A ter os seus pensamentos A ter suas atitudes A ter tudo Que o Espírito Santo Tem Quem é pai Quem é mãe Sabe Que deseja Que o filho Tenha tudo Que o pai tem É assim ou não? É na verdade O melhor O pai Jesus Jesus Quer lhe dar Sempre o melhor Veja o que diz João 1 João 3 E 24 Essa palavra Deus falou comigo Esses dias E calou bem O meu coração Veja o que diz E aquele que guarda E aquele que guarda Os seus mandamentos Os mandamentos de Deus Nele está Ou seja Quem guarda os mandamentos de Deus Está em Deus Diga amém Se tu guarda a palavra No seu coração O salmista disse Guardei a tua palavra Aonde? Para não? Isso resta ordinário Glória a Deus Diga glória a Deus Foi o salmista que disse Eu não guardei a palavra Em um saquetel furado Eu não guardei a palavra Dentro de um vaso de barro Qualquer Eu não guardei a palavra Dentro de um vaso de ouro Ou de prato Ou de bronze Guardei a tua palavra No meu coração Olha a preocupação dele Olha a preocupação de Davi Guardei a tua palavra No meu coração Olha o cuidado dele Minha mãe Marta Borges Para não pecar contra É a palavra de Deus Se a palavra de Deus Não te alegrar Queridos Tu estás atrasado espiritualmente Aleluia Está atrasado Se a pessoa Ouve a mensagem da cruz E não sente mais nada Está atrasado espiritualmente Não está sentindo mais nada Guardei a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Porque eu não quero pecar contra ti Sabe o que Davi está dizendo? Tu me deste coisas tão preciosas Eu tenho medo de pecar Davi Pastor Davi foi um homem Cheio de pecados Foi Mas ele se arrependeu Depois que ele faz O salmo 51 Ele não é mais o mesmo Davi Ele muda Porque ele pega A palavra dele E decide agora Colocar no coração dele Eu vou dizer algo Para vocês agora Que é um pouco pesado Não sei se você vai entender Mas eu vou liberar Quem tem a palavra de Deus Não tem prazer no mundo Fale a minha palavra Eu estou neste lugar Sim, eu vou falar papai Ele está dizendo assim Fale a minha palavra filho Glória a Deus Quem tem a palavra de Deus No seu coração Não tem prazer no mundo Não tem prazer no mundo A vontade dele é que Jesus Volte agora A vontade dele é que a trombeta Toque agora Porque a sua palavra Está guardada no seu coração Quem tem a palavra de Deus Guardada como tesouro Como algo importante no seu coração Ele tem medo de perder os céus Glória Aleluia Quem tem a palavra de Deus No coração Ele não aceita vir à igreja E não sentir Nem que seja uma poção pequena Do Espírito sobre a sua vida Ele fica inquieto Quem tem a palavra de Deus Quem tem a palavra de Deus Ele quer ouvir a voz do Pai Todos os dias Porque o amor está no coração Está aqui E aqueles que guardam os mandamentos Está nele Porque quem está nele O Espírito te leva para o altar Para as coisas de Deus É perigoso Se você não está Em direção ao altar Então a palavra Já está saindo Ou já saiu da sua vida Há muito tempo Porque quem tem a palavra Não tem prazer no mundo Irmã Rita Tem prazer em servir a Deus Eu estava conversando Com os meninos ontem No batismo Dos meninos Parabéns Os meninos que se batizaram E chegou um ponto Não fui eu Que liberou a ideia A informação Foi alguém Eu não me lembro quem Que Olha só Olha o que vai acontecer Na igreja primitiva Quando prendi os apóstolos Quando prendi os discípulos Que iam lançar Na arena Cheia de leões famintos Os discípulos Ficaram brigando Entre eles Para ir primeiro Para morrer primeiro Para poder chegar Logo lá em cima Primeiro Do que o outro Deixa eu ir primeiro Eu vou primeiro Porque eu quero ver O meu rei primeiro Não, não Eu vou morrer primeiro Eu vou deixar o leão Rasgar toda a minha cara Só tem uma coisa Só não pode rasgar O meu espírito Porque o meu espírito É de Deus A palavra está No meu espírito De Deus O inimigo pode fazer O que quiser com você Só não pode tocar No teu espírito Na tua alma Ele pode se levantar O que for Ele só não pode calar O louvor Que está dentro Da minha alma E da tua alma Glória a Deus Entenderam? Que prazer é esse? Eu pergunto a vocês Que prazer é esse Em morrer? Em ser dilacerado Pelas garras E os dentes afiados Dos leões famintos Sabe o que é isso, pessoal? É a palavra Eu quero morrer E ver o meu mestre Se você me perguntar agora Pastor Bruno Qual é o seu maior desejo Do seu coração O maior O que manda Nos seus desejos Não é uma casa Embora Embora Há nove anos Eu moro de aluguel Embora eu tenha uma promessa Há tanto tempo Não é o carro Não é ser conhecido Não é ser famoso Se você me pergunta Qual é O meu maior desejo Isaías É conhecer o rosto Do meu Senhor É ouvir Irmã Marta A voz da trombeta É sentar naquela cadeira Irmão Ricardo E participar das bordas Lá em cima Sabe qual é o hino Que mais mexe comigo Que me deixa triste? Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria Eu não sei o que está acontecendo O meu ser não aceita O que está na terra É falsa a inspiração Do pintor Não creio Não creio No Cristo Vecido Cheio de amargura Sem grande De dor Eu creio No Cristo De rosto Alegre Aleluia Eu creio No Cristo Que é vencedor Amém Amém Aleluia Essa é a maior esperança Da igreja Eu creio Eu creio Pela minha fé Aleluia Verei o seu rosto Aleluia Verei a Jesus Entendeu o que é prazer? Entendeu o que é felicidade? Entendeu o que é alegria? É você esperar aquele grande dia E ver o rosto dele Porque está escrito E um dia Nós o veremos Face a face Porque o meu corpo Estará praticamente Igual ao corpo dele E eu vou poder vê-lo Como ele é belo Eu sei que ele é belo Você não viu, pastor Mas eu sei que ele é lindo Porque ele criou Toda a natureza bela Você já viu os rios O oceano Como é belo Pessoa com alma Tão bela Poderia criar Uma natureza Tão perfeita É o meu senhor Aleluia Ele colocou Doce nos frutos Nem de mais Nem de menos É docinha Aleluia Ele colocou O sal Nas águas E um dia Nós o veremos É ele que sustenta O céu lá em cima É ele que sustenta O sol e a lua As estrelas Com o poder Da sua palavra Quantas pessoas Perdendo esta alegria De ver o seu rosto Sentia Que privilégio Eles tiveram De ver o rostinho dele Como será que seria Querido Glória a Deus Sentiu o toque Da sua mão Eu fico imaginando Os discípulos Me quieto No canto Ele chegando assim Vai dar tudo certo Pedro Vai descansar um pouco Vai descansar um pouco Amanhã é dia De caminharmos ainda mais O cuidado dele Sobre os seus apóstolos Ele cuidava muito bem De seus apóstolos Muito bem Com muito carinho Com muito amor Essa é a esperança Que você precisa ter Pessoal Ame a Deus Acima de todas as coisas Ame a Deus Ame a Deus Acima de qualquer promessa Ame a Deus Acima de qualquer coisa Ame a Deus Aleluia Ame-o Deseje-o Queira-o Mais do que tudo Na sua vida Mais do que tudo Está escrito Acompanhe comigo E aquele que guarda Os seus mandamentos Nele está E ele nele E nisto conhecemos Que ele está em nós Pelo Espírito Que nos tem Dado Diga amém Capítulo 4 Versículo 4 Filhinhos Sois de Deus Diga amém Diga eu sou de Deus Não importa o que o sujo diga Eu sou de Deus 4 e 4 de 1ª João Filhinhos sois de Deus E já os tendo vencido Porque maior É o que está Em vós Do que Aquilo que está Onde? No mundo Maior que está Em vocês É maior Do que está lá Não troque filé mignon Puti passada No óleo Você já comeu tripa De galinha Virada Assada No óleo Já comi muito Lá na casa de mamãe É ruim Tem gente Filé mignon Para comer tripa Assada No óleo Filé mignon É bom É ou não é irmão? É o bom ou não é? Ai irmão Só quando eu vou No odiso de carne Eu dou lugar mesmo No lugar Não troca o filé mignon Por tripa De galinha Assada Não troca Os céus Por coisa Pequena Não troca Uma vida Com Deus Por alguns minutos Por algumas horas Que só te traz Mentiras E ilusões Diga amém Filhinhos sois de Deus E já os tendo vencido Porque maiom É o que está em vós Do que aquilo que está no mundo Do mundo são Por isso Falam do mundo E o mundo Os ouve Essa carta aqui é tremenda Nós Versículo 6 Olha só o que está escrito Pessoal Nós vamos terminar o culto Nós somos de Deus Aquele que conhece a Deus Ouve-nos Ouve-nos Diga amém Aquele que não é de Deus Não nos ouve Nisto Conhecemos nós O espírito da verdade E o espírito do Acabou Acabou Está na palavra Acabou Quem não é de Deus O mundo ouve Claramente Mas quem é de Deus O mundo não consegue Ouvê-lo O mundo não consegue Ouvir o nosso clamor Dizendo Maranata A hora vem Senhor Jesus O mundo não consegue Entender Quando diz assim Eu tenho mais prazer Em ir Do que em ficar O mundo não entende isso Não entende Porque Há dois espíritos Dentro do povo Há o espírito de Deus E o espírito do erro O que é que faz O espírito do erro Queridos Hã? O que é que faz O espírito do erro Pecar Foi eu que disse isso Está na palavra Chega em casa Medita pessoal Cai fundo na palavra Medita mesmo O espírito do erro Tem pessoas aqui Nesta noite Com esse espírito de erro Porque o espírito do erro Não vai te levar Para o altar O espírito do erro Vai te levar Para fora do altar Para o pecado Para os prazeres Que por mais que você Participe daquele prazer Quando é mais tarde Você já não sente mais nada Diga amém Amém Eu quero ensinar água Para a gente tirar as ofertas E terminarmos o culto Oriando Amém Quem me ouve Diga amém Amém Fique sob seus pés Agora Eu quero Eu ia chamar o Bruno Mas vou deixar o Bruno quieto Presbítero Vem cá Presbítero Por favor Está na primeira gaveira Olha só pessoal Não Vai lá para o filtro Lá Vai lá para o filtro Lá O espírito do erro Está desconectado Do espírito santo Mas o espírito da verdade Diga comigo O espírito da verdade O espírito da verdade Está conectado com o espírito E quando Nós estamos conectados Com o espírito da verdade E o espírito da verdade Por sua vez É conectado com Deus Com o reino Ele leva você Em direção Ao altar Vicente Tu tem que fechar teus olhos Se tu abrir o teu olho agora Nunca mais tu vai abrir Não abre teus olhos O apito vai ser a voz de Deus Vai simbolizar a voz de Deus E eu queria que no meio da igreja Alguns irmãos Tentassem desviar ele do caminho Entenderam? Alguém diz assim Por aí não Está errado Por aí não Vicente só se preocupa Com o som do apito Amém igreja? Quando ele estiver passando aí Vai empurrando ele Tentando tirar ele do caminho Para vocês entenderem aquilo que eu estou pregando Para vocês Não Vicente Eu disse a palavra de profeta Tem poder Não abra o olho Presta atenção agora No que vai acontecer Igreja O apito vai simbolizar a voz de Deus O espírito de Vicente Se estiver conectado com o espírito da verdade Automaticamente o espírito da verdade Está conectado com o reino E é impossível Alguém Com essas conexões Se desviar do altar Amém Vicente? Vamos lá igreja Se abrir o olho A palavra do profeta Vai acontecer na tua vida Tenta desviar ele Para agora Vicente Para agora Perceba que a voz do espírito santo Está sempre chamando você para o altar Está sempre chamando você para o altar Não chama você para outra coisa Chama sempre você para o altar Diz para ele aí Que ele está errado Diz para ele que está errado Vai lá Faz o papel do cão E diz assim Está errado Está no caminho errado Diga glória a Deus Dá uma salva de palmas Para o reino dos céus Pode abrir A palavra do profeta Foi sem ser no coração Não vai se cumprir não Entenderam isso aqui pessoal? Rapaz Isso aqui é forte Doeu até no meu ouvido Olha só Entenderam isso? Entendeu isso? Quando a pessoa está conectada com o reino Ouve a voz de Deus Por mais que alguém vai até lá E está errado Volta por aqui Se ele ficar ligado Em uma única coisa Que é a voz de Deus Ele vem direto no altar Você vira o gesto que ele fez Ele veio direto Veio tateando Devagarinho Mas ele chegou até aqui E eu tenho certeza Que se eu virasse ele Para o lado de fora Ele chegaria aqui Porque ele estava atento Ao som do apito Preste atenção No som do apito Na sua vida A partir de hoje O profeta diz na tua vida Que tu vai ouvir Uma voz forte Estribente dentro de ti Aí não Para cá Com ele não Fora Sai Deus vai fazer um filtro Na tua amizade Deus vai fazer coisas grandes Em nome do Senhor Jesus Amém queridos Dá uma salva de palmas Bem forte para ele São dois minutos Nós vamos terminar o culto Agora Essa semana foi totalmente diferente Separe na sua mão Agora a sua oferta Pessoal A tua oferta serve para que Igreja O teu dismo serve para que Para manter Agora Só isso Não Para destravar a tua vida financeira Para te abençoar Para repreender os demônios De amarração De estagnação Repreender o mal Os devoradores Crente que Tem pena de ofertar E não entrega O que é de Deus Não pode ver O milagre 100% de Deus Na sua vida A tua oferta Não é só Não entende Pessoal Olha só Não entende Que a tua oferta É só para manter Esta casa A tua oferta É para bem mais Algo espiritual Na tua vida É para amarrar Os demônios Que querem trancar O caminho Estagnar Os teus caminhos A tua oferta Não é mais dinheiro É sangue Que Deus Ele te abençoa Para entregar Nesse altar Amém queridos Entenda isso É bom chegar Nas cadeiras Novas Bem tratadas É a tua oferta Que faz isso Mas acima de tudo isso O teu dízimo A tua oferta serve Para abençoar A tua vida financeira Quem não é dizimista Posso ser sincero Diga amém Quem não é dizimista E no mínimo Não é ofertante Não pode exigir Muitas coisas de Deus Financeiramente Quer ser abençoado Eu não tenho medo Para ganhar isso não Pessoal Quer ser abençoado Quero pastor Então abençoa A obra de Deus E tu vai ver Deus te abençoar Seja fiel Amém Levanta tua semente Aos céus Diga Papai do céu Diga novamente Com força Diga Papai do céu O que está Nas minhas mãos Não é dinheiro Não é dinheiro É o meu sangue É o meu melhor É a minha oferta Que eu vou deitar no altar E em nome do Senhor Jesus Eu creio Que este altar Será abençoado E vai continuar Abençoando a minha vida Diga amém Você vai vir aqui na frente Com alegria ou sem alegria Pessoal Com fé ou sem fé Então vem na fé Em nome do Senhor Jesus Para receber um Senhor Nas mãos Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando De tudo Vamos lá Tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo Está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente Uma prova maior do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje 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 E viverás pra ver O que Deus irá fazer Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando De tudo E vamos lá Tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo Está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente Uma prova maior do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje E viverás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje E viverás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje E viverás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Hoje Teu amanhã será melhor que hoje E viverás pra ver O que Deus irá fazer Quando tudo parecia ter chegado ao fim Eu não tinha a menor esperança Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei Destruíram os sonhos e planos que eu construí Muitas noites me ajoelhava sem poder falar Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Eu não tinha a menor esperança Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Eu tô com cedo Deixa eu te mamar um pouquinho de água A água tá quente Você troca essa água pra mim, filho Por favor Coloca a água gelada pro profeta Deus vai te honrar por causa disso Cadê a água que tá aqui? Levanta sua água aos céus Nós vamos te consagrar agora Amém, queridos? Desculpa se você tá em casa Eu sei o que você espera por esse momento Separa esta água agora Em nome do Senhor Jesus Levante aos céus Pai Em nome do Senhor Jesus Eu te apresento agora Cada garrafa com água erguida aos céus Cada copo com água Em casa Algumas peças de roupas Estão estendidas próximo ao celular Algumas fotografias, Pai Pai, em nome do Senhor Jesus Coloca nestas águas o teu poder O teu espírito E quem beber desta água Seja curado E quem beber desta água Sejam libertos De todo mal que seja Ele, qual for Em teu nome Jesus Eu te agradeço Desde agora e sempre Amém? E graças a Deus Diga amém, pessoal Amém? Nós vamos pra cá Amém? Cooperador Cláudio Por favor Em cima da mesa Cadê ele? Tem esse papelzinho aqui Na mesa de propósito Distribui para o povo de Deus Por favor Nós vamos terminar agora O culto Amém? Primeira João Capítulo 4 E versículo 2 Diz que Nenhum espírito Que não vem de Deus Olha isso Presta atenção Nenhum espírito Que vem de Deus Demônio nenhum Consegue dizer Estas palavras Que estão aí Na sua mão Nenhum Nenhum Se manifestasse Agora Eu obrigaria Ele dizer Estas palavras Ele morreria Ele se cansaria Ele pediria Para ir para o inferno Mas não diria Estas palavras Porque nenhum espírito Que não vem de Deus Não pode dizer Que ele veio em casa Cheguei em casa Leia Primeira João Capítulo 4 Versículo 2 Por que eu estou Passando isso Para vocês Eu quero que vocês Leiam isso aqui Todas as noites A partir de hoje Em voz alta Eu quero que você Guarde dentro Da sua Bíblia O que é que Está escrito O que é que está escrito Jesus Cristo Isso aqui Só isso aqui Agora Já fez o inferno Revirar lá Porque essas palavras Aqui são fortes E eu quero que A partir de hoje Quantos dias Pastor Vai fazendo Queridos Todas as noites Vai no quarto Vai no banheiro Vai no quintal Vai na empresa Vai no terraço E libera esta palavra Dentro da tua casa Não fica Não fica um Não fica um Através dessas palavras Vai haver libertação Vem do teu lar Porque a libertação Só não só vem Sai Não Vem através Dessas orações Na fila da oração Vem através De um louvor Da tua vida Com Deus De uma obediência Você tem autoridade E quem tem autoridade De Deus O diabo não pode Tocar de jeito nenhum E estas palavras aqui Ele não importa É capaz de você ler Estas palavras E alguém se inquietar Perto de você Pode ter certeza Está cheio do bicho Amém? Durante alguns dias Faça isso na sua casa Leia Esta aqui não é oração não Amém gente? Esta aqui são palavras De ordem Palavra de determinação E você vai ver Como Deus vai entrar Com providência De libertação Na sua vida E na sua casa Quando vier o desejo Da carne Jesus Cristo É o filho do Deus vivo Que se manifestou Em carne Para desfazer Todas as obras Das trevas E do diabo Amém queridos? Quem entendeu isso aqui Diga glória a Deus Pastor eu não creio Eu não posso fazer nada Eu falo com aqueles Que creem Quem não crê Devolve o papel Deixa eu ir pelas cadeiras A gente guarda Em nome do Senhor Jesus Outra pessoa que crê Vai receber Mas eu creio Que vocês creem Amém? Nós vamos orar agora Para irmos para casa Feche seus olhos Por favor Pai O que eu fiz nessa noite Foi coisa extraordinária Foi coisa extraordinária Foi coisa tremenda Foi coisa dos céus E eu recebo tudo Que foi liberado nessa noite Sobre a minha vida Eu recebo tudo Que derramou Sobre a minha vida Do alto dos céus Sobre a minha cabeça Essa tua palavra Veio sobre mim Como um banho Um bálsamo Para me purificar Para me limpar De todo mal Pai querido E eu tenho certeza Que teu povo recebeu Quem recebeu Diga eu recebi Eu recebi Diga mais uma vez Eu recebi Eu recebi O poder de Deus Na minha vida Pai querido Muito obrigado por isso Agradeça a ele querido Diga a Jesus Muito obrigado Obrigado por este culto Agradeça pelo seu pastor Pela sua igreja Porque uma vez Que a gente ama a Deus A gente ama a igreja A gente ama estar nela A gente ama o pastor A gente ama Está debaixo desse teto sagrado A gente ama os irmãos A gente ama os móveis da igreja A gente tem zelo Pela casa de Deus Porque o amor Do Espírito Santo Está sobre a sua vida Pai querido Muito obrigado Que posso te dar Senhor Por tudo que o Senhor fez Nesta noite Nós vamos sair De posse de vitória Pai Nós vamos sair De posse de milagres Nós vamos sair De posse de maravilhas Nesta noite A primeira glória Para Jesus A segunda glória A terceira glória A quarta glória A quinta glória A sexta glória É um treinamento pessoal É um treinamento pessoal Porque próxima quarta-feira Nós vamos iniciar a campanha Das sete glórias Para que as muralhas Para que as muralhas caiam Da nossa vida Então chamem as pessoas Para estarem aqui Próxima quarta-feira Amém igreja? Prepara teu pulmão E vamos treinar E vamos treinar para a próxima quarta-feira Porque serão sete quarta-feira Neste mistério Dando glória para ele A sétima glória É profeta Oh Deus Leva teu povo em paz Em segurança Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Na igreja Oh glória a Deus Meu Deus Meu Pai Meu Deus Meu Deus O que foi isso Jesus? Oh glória a Deus O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça Resplandecer o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Digo amém Amém O Senhor sobre ti Levanta o seu rosto E te dê a paz Amém A bebecanda Lá se terra Que caia sobre vós O vale dos céus As riquezas da terra Com muita fartura De pão e alegria Digo amém Amém Que sejas próspero Em todos os teus caminhos E que sejas grande Entre os homens Digo amém Que sejam abençoados Todos aqueles Que te abençoarem E abençoados Todos aqueles Que te amaldiçoarem Digo amém E que nunca falte O óleo Da alegria Sobre as nossas cabeças Digo amém Que é a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E as divinas Consolações Do Santo Espírito Seja com todo O povo de Deus Desde agora E para sempre A igreja Diga amém Diga eu estou de posse De vitória Celebrem ao Senhor Com as palmas Queridos Deus vos abençoe Vão em paz Vão com Deus Vão na fé Deus vos abençoe Queridos Glória a Deus Legenda por Sônia Ruberti